Música Portal Joinville está aqui na Câmara de Vereadores de Joinville para continuar a sua série de entrevistas com os vereadores Mais uma vez conversaremos com um vereador reeleito que continuará sendo vereador a partir de 2013 E o vereador que iremos entrevistar hoje está aqui nessa placa da 14ª Legislatura do ano de 2001 a 2004 E agora sim conversando com o vereador Maurício Peixer, vereador reeleito E aqui antes falando um pouco sobre isso, falando sobre uma atuação sua antes de vereador como secretário do Bem-Estar Social Era uma secretaria que muitas pessoas não davam muita bola e o senhor conseguiu construí-la e agora parece que todo mundo quer essa secretaria É, na verdade, né, bom, desejar a todos aí, saudar a todos que estão assistindo, né Na verdade eu era vereador e fui convidado pelo prefeito então Tebalde para ser secretário do Bem-Estar Social naquela época Uma secretaria que é difícil, né, porque atende pessoas que não tinha mais muito recurso E que nós fomos para lá, fizemos uma grande transformação, implantamos a política de assistência social A política nacional de assistência social, o atendimento às pessoas, a vulnerabilidade Construímos, implantamos CRAS, né, dois CRAS, já tinha dois, foi mais dois Fizemos o Restaurante Popular e fizemos muitas ações, o Teleassistência ao Idoso, que foi um projeto fantástico, né E vários outros que com certeza melhoraram muito a assistência social Tanto que foi transformada de Secretaria de Bem-Estar Social para a Secretaria de Assistência Social O que o senhor trouxe dessa sua experiência como secretário para a questão da vereança? Bom, eu já tinha sido secretário do governo do Luiz Henrique, no meu primeiro mandato de vereador Quando eu fui vereador de 97 a 2000, em 99, eu assumi a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente E ali nós começamos um trabalho também transformador, fizemos vários projetos A implantação do serviço funerário em Joinville, a mudança que teve, né As praças, jardins, o SOS Nascente, que foi o projeto campeão nacional Com prêmios nacional da proteção dos bananciais, né E ali eu tive uma experiência fantástica, porque eu trabalhei 20 anos na iniciativa privada Numa empresa, no laboratório catarinense, eu fui gestor, ou seja, fui administrador Fui diretor dessa empresa e quando saí para a vida pública Porque quando eu assumi a secretaria, então, pela primeira vez, vi a grande diferença Que tem entre iniciativa privada e iniciativa pública, né De 2008 até agora, final de 2012 O que o senhor destaca, né, nesse seu período como vereador De algo que, de repente, diga, esse eu tenho orgulho de ter participado Esse eu tenho orgulho de ter colocado em evidência, enfim, o que o senhor destacaria? Olha, na verdade, nós fomos oposição esses quatro anos ao governo do PT, né E trabalhamos sempre naquilo que é o papel do vereador Que é o papel de fiscalizar, principalmente quando se está na oposição Mas também de reivindicar e de estar fazendo leis que beneficiem toda a comunidade Algumas leis que nós fizemos, né, uma que vai ser implantada agora, a partir do ano que vem O projeto veio para a Câmara seco O projeto veio, ele não tinha uma... não tinha umas garantias que precisavam ter Afinal, a promotora é um patrimônio público, né, que vale muito e que nós estaríamos entregando para a iniciativa privada Sem ter a garantia do retorno E nós, aqui na Câmara, e eu liderei isso, né, puxei, fiz com que o senhor pudesse colocar lá no projeto A retribuição, ou seja, 5% de todo o faturamento que houver na Expoville Ela vai se reverter para um fundo que é para equipamentos públicos Para manutenção, prevenção de equipamentos públicos da área turística E se a gente ver a área turística da cidade de Joinville, o Morro do Mirante está fechado A Prefeitura Antiga está abandonada O Parque Caíras lá abandonado e tantos outros, né, museus fechados Então, com esse valor que vai vir, o museu vai ter dinheiro e tem que ser usado para manutenção e prevenção Além de construir um parque em volta da Expoville, que é um parque para acesso público, né, e gratuito E mais a construção de um pavilhão do mesmo tamanho que tem lá o do Nilson Bender Então, eu contribuí Contribuí com outros projetos aqui que vieram, que nós colocamos à mão E a reforma de todo o regimento interno da Câmara de Vereadores Que foi eu que comandei essa comissão Que reformou o regimento interno da Câmara Dando mais agilidade para ela, podendo fazer a interação com a comunidade Vereador, nós vemos aqui na sua mesa, crucifixo, a Bíblia Nós temos aqui imagem de Nossa Senhora, inclusive uma bênção especial do Papa João Paulo II Nesse sentido, qual a importância da Igreja Católica nessa sua eleição, na sua reeleição? Bom, eu entrei na política pela fé, né Lá em 1996, a primeira vez que eu fui candidato, a Igreja Católica tinha como tema da campanha da fraternidade Fé e política O senhor teve nos últimos anos uma atuação, uma presença aqui na Câmara de Vereadores Então o senhor conhece muito bem aqui o ambiente Eu gostaria que o senhor nos levasse até um local que o senhor destaca aqui dentro da Câmara Um local que o senhor goste, um local que representa muito nessa sua carreira como vereador O senhor nos levaria, toparia? Ah, com certeza, tenho sim, né? Vereador, até de forma inusitada a gente está quase fora da Câmara de Vereadores Por que exatamente o senhor escolheu esse local? Aqui, apesar de ser um lugar agradável, né? Olhar, ver Mas eu escolhi aqui porque aqui nós podemos ver a cidade O fora da Câmara de Vereadores A Câmara de Vereadores, ela foi construída, feita Não para que nós ficássemos aqui dentro encolhidos Nós temos que ter a visão de toda a cidade O que está acontecendo ali fora E essa visão tem que nos levar a trabalhar Essa visão tem que nos levar a fazer aquilo que a população está precisando Então o papel do vereador justamente é representar a comunidade E nós temos que estar olhando para ela Nós temos que levar a Câmara de Vereadores para fora Para interagir com esta comunidade Então quando eu vejo esse rio Cachoeira da forma que está poluído E é um rio que é um rio da cidade Que nasce e morre dentro da cidade, né? E que ele continua poluído E é como disse uma vez o nosso ex-governador Hoje o senador Luiz Henrique Joinville É uma cidade bonita, é uma moça bonita Que tem uma cicatriz no rosto Então nós temos que estar olhando isso aqui Para desenvolver ou reivindicar Pedir para que seja consertado Nós temos que olhar a cidade de uma forma horizontal E de uma forma vertical O que nós queremos de Joinville e do futuro Então a Câmara de Vereadores tem esse papel E toda vez que eu venho neste lugar aqui Que eu olho para a cidade Eu vejo que o vereador Ele tem a responsabilidade com a sua cidade Ele tem que trabalhar para construir qualidade de vida Nesta cidade que nós amamos, que nós gostamos E que nós queremos aí para os nossos filhos Para os nossos netos E para que todos aqueles que vêm de fora Ou que aqui nascem Possam ter essa qualidade de vida O que os joinvilenses, em especial os internautas do Portal Joinville Podem esperar do vereador Maurício Peixer Para 2013 e em diante Para que essa cidade que todo mundo sonha Realmente vire realidade Olha, o vereador ele é um pouco limitado As pessoas acham que nós temos um poder muito grande na mão E muitas vezes nós não podemos Porque nós não somos executivo O executivo que tem a responsabilidade de fazer Nós temos a responsabilidade de propor De fiscalizar, de reivindicar E de fazer essas leis que beneficiam a comunidade Então o que pode esperar é muito trabalho Como eu sempre tive A responsabilidade, honestidade E eu quero contribuir mais com a cidade de Joinville Nessa proposta Então ao novo governo Ao governo Udo Eu quero falar para ele Eu quero ter a oportunidade de conversar com ele Coisa que eu não tive nesses quatro anos De poder ajudar com a minha experiência Para que nós possamos construir esta cidade melhor Então eu tenho essa experiência Eu tenho esse desejo Eu tenho essa vontade E se Deus quiser E com certeza nós estaremos aí Contribuindo ainda mais para a cidade de Joinville Com projetos, com fiscalização E principalmente propondo melhorias para a nossa cidade Vereador, gostaria de agradecer A gentileza de nos receber no gabinete De nos trazer aqui no lado de fora Mostrar essa outra visão da cidade de Joinville E gostaria que o senhor aproveitasse Então esse momento para deixar Uma mensagem final realmente Para os nossos internautas Olha, eu quero agradecer ao portal Joinville Por essa oportunidade de poder falar com o público Um público seleto, selecionado Que está aí ligado E que acompanha E que tem uma massa crítica E que é formador de opinião Isso é importante para nós Porque quando nós nos acomodarmos No nosso gabinete E achando que tudo está bom As coisas não vão ser boas não Nós temos que sair Nós temos que estar com a comunidade E com o povo A população, o eleitor Deu um recado nas urnas Foi a maior mudança que já teve Na Câmara de Vereadores Dos 19 vereadores Somente oito retornaram Eu tive a graça de ser um desses Pela quinta vez como vereador Então eu quero me colocar A sua disposição O meu gabinete A minha assessoria O meu mandato A sua disposição Para nós trabalharmos Eu não quero só crítica Pode haver crítica construtiva Mas eu gostaria também Que você pudesse me ajudar A construir esse mandato melhor Com a sua proposta Com a sua sugestão Para que eu possa desenvolver esse trabalho Quero pedir por último Que Deus abençoe a cada um de vocês A equipe de vocês aí Do Portal Joinville O nosso caminho O nosso mandato E a cidade de Joinville Porque é uma cidade Que nós gostamos E a amamos muito E a todos Um feliz final de ano Agora De 2012 E que em 2013 Nós possamos aí Renovar as nossas energias Carregar A nossa bateria emocional Também Para poder fazer o bem Para as pessoas Que Deus abençoe a todos Excelente então Assim você conhecer Um pouco mais Do vereador Maurício Peixer E continue Vendo a nossa série De entrevistas Com os vereadores Eleitos e reeleitos Na nossa cidade Sou Wagner Dias Para o Portal Joinville De Joinvilleense Para Joinvilleense condiciones Fe E aí E aí E aí E aí E aí E são